E olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol negro Até gringo sambou, tocou nem marégo Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela O dinossauro de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor Compro o céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol negro Até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol Pegou até gringo sambou, tocou nem marégo Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão Ouro de favela, imaginei, big boy do charmes Voltei, estilo charleston, pra fazer a quebrada cantar Nerva, é tipo emicilão Eu vim pelas taças, pois raça foi, paz em dois valido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, furgão, swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o fundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol Negou até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol Negou até gringo sambou, tocou nem marégo Isso mesmo Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar O ouro eu consigo só admirar Música Música Música